O Vaneirão é uma dança típica do sul do país, parece forró, mas não é. E aí, já troquei de par, já troquei de par. Dois pra lá, três pra cá. Mas tem gente que não tem nada a ver com o Vaneirão. Abram alas para a Evelyn. Tô aqui no Ídolos porque a música é minha vida e eu acho que eu tenho algo de bom pra mostrar pra todo mundo. Olá. Oi. Tudo bem? Tudo ótimo. O que você gosta de fazer, Evelyn? Eu faço faculdade de publicidade e propaganda, gosto de cantar. O que você preparou pra cantar? Rita Lee, Ovelha Negra. Baby, baby. Não adianta chamar. Quando alguém está perdido. Procurando se encontrar. Baby, baby. Não vale a pena esperar. Oh, não. Tire isso da cabeça. E põe o resto no lugar. É legal quando você vê uma mulher com esse teu estilo defendendo o rock'n'roll da maneira que você defendeu. Paula. Acho bacana, mas acho que ainda falta. Pra mim é não. Eu acho que você cantou muito bem. Eu acho que pra próxima fase você pode melhorar muito. Eu acho que você está totalmente apta pra ir pra segunda fase. O meu voto é sim. A gente se vê em São Paulo, Evelyn. Sim, pra você. Valeu, hein. Valeu. A gente se vê em São Paulo. A gente se vê em São Paulo. Tchau, tchau.